isso mesmo, porque é isso que eu sou há 35 anos e com muito orgulho, eu amo a docência a condição de ser professora, tanto me apresenta desafios e problemas, enfim que a gente precisa resolver e o faz não só por meio do ensino, mas sobretudo por meio da pesquisa mas ela também desafia a gente para outras situações então vamos lá eu sou filha de Toledo vou me apresentar um pouquinho antes da carreira acadêmica, então eu nasci em Toledo nasci na cidade de Toledo sou cria dessa cidade tenho muito orgulho disso até porque daqui daqui de Toledo eu levo muita coisa, inclusive Toledo me desafia para essa formação Toledo e seus problemas que a gente os quais a gente vai buscar alternativas, né? Então eu sempre gostei de ser professora, mas eu nem sempre fui professora tá? Eu morei no clube dos três anos em diante até os quinze então meus pais eram ecônomos, eu trabalhei nesse espaço e ali eu tive contato com muita gente com um universo muito grande desde pessoas que participavam de programas de auditório aos domingos a pessoas assim um pouco mais elitizadas que frequentavam aulas de alemão por exemplo clube dos treze clube dos vinte clube do não sei o que, né? as festividades a pluralidade cultural também fizeram parte aos doze anos eu trabalhei numa oficina mecânica e embora eu sempre tenha estudado em escola pública e estudei sempre em escolas de Toledo aos doze anos eu fui conhecer essa realidade do estudante era criança, né? vamos lembrar que aos doze anos a gente é criança então eu fui trabalhar numa oficina mecânica e nessa fase eu estudei no noturno no sétimo ou oitava série eu fiz à noite no colégio Luiz Augusto Moraes Rego aqui de Toledo enquanto trabalhava o dia todo nessa fase eu alfabetizei duas crianças que eram os filhos do meu patrão da oficina e aí eu comecei a dar aula particular e ensinar as crianças dos outros patrões dos amigos do meu patrão que indicavam olha, tem uma menina ali que trabalha no escritório ela é muito boa nisso de ensinar matemática, escrita e outras áreas e eu ganhava os meus troquinhos mas eu descobri a coisa mais preciosa da minha vida que é a vocação para a docência fui fazer magistério então fiz aqui no colégio Premen, Toledo e no magistério já com dezesseis anos eu fui para a docência fui trabalhar numa escola pública aqui de Toledo nem cheguei na carreira acadêmica valendo ainda né, Magrão um pouquinho de paciência porque eu acho que essa história é bem importante e ela se identifica com a história de muita gente que teve que trabalhar cedo que talvez não tenha feito tido uma formação como gostaria né e por que que a gente luta por essas bandeiras hoje quando quando eu fiz dezoito anos eu fiz concurso público no município de Toledo e fui professora alfabetizadora nessa época eu também já comecei a graduação em filosofia que eu queria continuar estudando e a licenciatura mais próxima era filosofia aqui em Toledo eu gostava mas eu também gostava de matemática eu gostava gostava de dar aula podia ser podiam ser várias coisas e filosofia então despertou meu interesse até porque eu frequentava pastoral da juventude grupo de jovens e esses grupos também já despertavam a gente por um outro tipo de ação uma militância maior sobretudo essa coisa de defender a justiça social a inclusão de todas as pessoas só que Edmilson o que está guardado eu queria deixar registrado assim na minha história é que com 18 anos quando eu fui para a escola Colégio Jardim Maracanã que fica aqui na grande pioneira em Toledo eu descobri a primeira problemática assim grande um problema que eu não conseguia resolver embora o magistério tenha me dado uma excelente formação eu e outras nove colegas fomos para a alfabetização das crianças e as crianças não conseguiam aprender a gente tinha aprendido que assim antes do intervalo você trabalha mais com conteúdos depois do intervalo você trabalha com conteúdos mais lúdicos e só que a gente tinha o problema que as crianças não conseguiam aprender o que a gente foi entender que elas só aprendiam depois do intervalo e o que tinha no intervalo a merenda o lanche que era para a maioria daquelas crianças a primeira refeição do dia ali a ficha da menina sonhadora que queria buscar porque metade das crianças de primeira série desapareciam na metade do ano elas trabalhavam então não tinha bolsa família não tinha nada disso que atende as crianças hoje e a gente então foi eu ia buscar essas crianças e ia procurar em casa para trazer de volta e muitas trabalhavam para ajudar a sustentar a família mas o mais sério era isso era esse problema de que se a educação é uma porta de entrada para a oportunidade para as pessoas melhorarem a vida delas poxa não ter acesso a ela ou ser impedido de dar continuidade era um problema seríssimo então já nesse período despertou o meu interesse da pesquisa de entender esse problema da justiça social da equidade da inclusão de como as pessoas fazem para ter acesso e eu fui fazer o mestrado na Unicamp quando eu voltei do mestrado antes do mestrado ainda eu dei aula em várias escolas aqui mas o mestrado me tocou para essa temática e depois daí eu fiz o concurso na Unios desde os verdade eu dou aula na Unios desde os 22 mas o meu concurso é de 98 e desde então eu passei então a trabalhar esse tema cada vez mais no doutorado eu procurei entender um pouco melhor mas assim o que sempre me vem a lembrança claro que hoje não é só isso mas o que sempre me vem a lembrança e que mexe comigo arrepia são aquelas crianças que eu deixei aos 20 anos para fazer o mestrado para entender melhor a sociedade então hoje Edmilson com toda uma formação que é um privilégio a gente fazer um mestrado e um doutorado mas claro que é fruto de um esforço da necessidade de ocupar esse espaço mesmo de entender e contribuir cada vez mais não só para a academia mas para a sociedade então essa é a arrancada digamos assim a minha formação acadêmica se mescla com a necessidade de trabalhar com política tanto que a minha formação é na filosofia política e aí e aí Obrigado.